Hello, hello, vamos continuar aqui com os vídeos de comentários, tirando a dúvida de vocês, vocês estão com muitas dúvidas, e eu vou ler um comentário aqui, eu acho que está mais para comentário do que para pergunta, mas assim, esse comentário que eu vou ler agora, do Gilberto, eu meio que já respondi isso no vídeo passado, mas para quem não viu ou ainda ficou com alguma dúvida, então eu vou aproveitar e vou responder de novo, vou falar sobre isso novamente, beleza? Vamos falar aqui rapidinho sobre o inverno, é o comentário do Gilberto, o comentário dele está cortado, mas é só um pedacinho de nada. O que o Gilberto me falou? Uma vez aconteceu comigo de estar acostumado com o primeiro jogo, de sair da ilha só no inverno, daí quando cheguei em outra ilha, adivinha? Cheguei justamente no inverno, com pouco recurso e colaboradores para me ajudar. Cara, passei um sufoco, foi logo no começo do jogo, passei um bom tempo para voltar e jogar essa pérola de jogo, foi frustrante, mas depois que vi que as estações do jogo rodavam, aí eu me interessei por jogar ele mais uma vez, é só estratégia pura. Então Gilberto, é mais ou menos isso aí que você falou, porque esse jogo, antes de você tomar uma atitude, é como se fosse, salva as devidas proporções, é como se fosse um jogo de xadrez, você tem que pensar antes de fazer a sua jogada. Então, ah, eu quero ruxar, eu vou ruxar, eu vou correr, eu já vou expandir logo, eu vou pegar os upgrades, você vai morrer, você vai dar game over, cara, você vai dar game over. Porque à medida que você expande o seu assentamento, você precisa entender e está ciente que os ataques vão aumentar, os monstrinhos não vão ficar parados olhando você aumentar a sua força e simplesmente vão falar assim, ah, deixa aí, deixa esse cara aí. Não, eles vão mais cedo ao pote ainda. E quando você está entrando na estação de outono, que é a pré-inverno, é a estação que está te avisando, olha, os próximos minutos de jogo, a estação de outono, ela é basicamente o sinal amarelo no trânsito. Ela está te dizendo que a situação vai ficar preta assim que o inverno chegar, você não vai ter mais comida, você não vai ter mais de onde tirar moedas. E se você precisar dessas moedas para poder fazer reparos no teu reinado e você não tiver moedas? Então, quando o outono chega, é o momento de você só recolher moedas e acumulá-las o máximo que você puder. Porque no inverno as suas fazendas vão parar de dar moedas, elas não vão mais ter utilidade porque a neve vai queimar o solo, vai queimar a grama. Você não vai mais como poder deixar a sua montaria pastar quando ela estiver cansada. Então você vai ter que controlar o fôlego da sua montaria e outras coisinhas mais, certo? Logo, eu estou falando isso da DLC dos Vikings, porque do jogo base normal, o inverno está castigando menos, depois do patch never alone, beleza? Se você não está jogando o DLC dos Vikings e você está jogando o jogo base que tem o Japão e tal, etc, relaxa. O inverno é menos rigoroso. Ele não é tranquilo, mas dá para você levar em uma boa o inverno. Ainda vai ter um coelho aparecendo aqui e ali, vai ter umas coisinhas. Você não vai ficar sem nada de moedas e vão ter, na verdade, acho que coelho não vai ter, mas vai ter, quer ver? Se você tiver lanceiros, eles vão pescar para você e se você tiver fazendeiros, vão ter arbustos com frutinhas vermelhas que você vai poder usar os fazendeiros para, enfim, para recolher essas frutinhas e vai ter algumas moedas. Não é muita coisa, mas é alguma coisa. Agora, na DLC dos Vikings, o inverno é de castigar. O inverno é do cacete. Então, fiquem cientes. Tranquilo? Cuidado com o inverno. Chegou o tono, abre o olho. Bom, antes de eu ir para a próxima pergunta, vocês estão vendo minha gameplay de fundo, meu detonado, falei que eu ia fazer, certo? Aí, qualquer dúvida, vocês estão vendo eu jogar aí, talvez vocês estão ficando em dúvida com alguma coisa que eu estou fazendo. Ah, por que ele fez aquilo ali? Por que ele não fez aquela outra coisa? Não estou entendendo. Só mandar a pergunta que eu vou responder vocês. Eu respondo todo mundo. Quem está no canal faz tempo sabe disso. Quem chegou há pouco tempo sabe disso. Se você está chegando hoje ou há poucos dias, aí você não sabe disso ainda, mas eu respondo todas as perguntas. O Kimi, o Kimi mandou... O Kimi ou a Kimi, eu não sei se é menino ou menina, porque a foto é um desenho animado, então, enfim. Nossa, me manda um monte de comentário, um monte de pergunta, ele é bem participativo. E eu separei aqui dois comentários dele. Na verdade, é uma pergunta, um comentário, e vamos falar sobre isso. É possível desbloquear todas as montarias, todos os eremitas e totens com gemas? Ou não existem gemas suficientes para tudo que tem no jogo? Então, Kimi e outras pessoas que estão com essa dúvida. Eu respondi já nos comentários, mas agora eu vou responder em vídeo. Tudo que aparece nas ilhas, você pode pegar. Até onde eu sei, o jogo te dá gemas suficientes para você desbloquear absolutamente tudo. Isso não significa que todas as montarias existentes no jogo vão estar na rodada que você estiver jogando. Vou dar um exemplo bem besta aqui. Tem uma montaria chamada Grifo. Essa montaria é foda. Ela é muito boa. Bom, talvez, quando você começou o seu jogo na Ilha 1, como é aleatório, talvez, na sua rodada, nas suas cinco ilhas, não tenha o Grifo. Tenha outra montaria. Mas eu dei o exemplo do Grifo, mas essa montaria do Grifo, se eu não estou enganado, sempre vai estar disponível para todo mundo, tá? Mas é só um exemplo. Agora, vamos partir do pressuposto, porque eu não tenho 100% certeza, eu não tenho certeza, tá? Vamos partir do pressuposto que o jogo te dê, vamos dizer, em relação a tudo aquilo que precisa de gemas para ser destravado, o jogo te dê 70%. Ou seja, 30% daquilo que precisa de gemas para ser destravado, você não vai conseguir destravar. Como é que você faz? Como é que você gasta as suas gemas? Você gasta no quê? O que você destrava? O que você não destrava? Eu não tenho como dizer para você como você deve jogar, porque isso vai depender muito do teu estilo de jogatina, do teu estilo de gameplay, o estilo de estratégia que você gosta de bolar, e vai muito da tua personalidade também, como é que você é como jogador. Eu vou dizer para vocês o que eu gosto de destravar. Duas coisas que eu acho que precisam ser destravadas quando você as encontra, não imediatamente, mas quando possível, sendo interessante você destravar. Uma delas é a montaria do grifo. Por que a montaria do grifo? Porque ela é a única montaria, aliás, eu acho que tem duas montarias, mas vamos lá. A montaria do grifo no jogo base, jogo base, é a única montaria que não precisa, se eu não estiver enganado, porque o Pet Never Alone mudou algumas coisinhas. Mas a montaria do grifo é a única que não precisa de grama, porque o grifo não pasta quando ele está cansado. Você para, deixa ele descansar, e ele vai cavucar um rato debaixo da terra e vai comer o rato. Então não importa onde você esteja, o grifo nunca vai estar cansado, porque é só você deixar ele cavucar um rato debaixo da terra. Quer ver um exemplo? O cavalo básico, ou mesmo aquele cavalo que é um pouco mais rápido, que agora eu esqueci o nome, se não tiver uma área de grama, não pode ser mato. Mato tipo folhagem grossa, tem que ser aquela graminha verdinha bem ralinha. Se você não tiver em cima da grama, eles não pastam. E se eles estiverem ofegantes, que está saindo aquele vapor, aquele ar, aquele... do focinho do cavalo, e você não tiver em cima de uma grama, esquece, ele não vai correr. Você vai ter que trotar com ele. Trotar não, vai andar mesmo com ele, bem devagarinho. E se tiver vindo uma horda te atacando por trás, vindo correndo atrás de você, acabou, filho. Acabou. Outra montaria que eu lembrei, que não precisa de grama, mas ela precisa... mas ela cansa muito rápido, é o lagarto. O lagarto, ele cansa muito rápido. Ele não é tão rápido, o fôlego dele acaba bem rapidinho, e aí você tem que parar e deixar ele encostar a barriga dele no chão, levantar a cabeça, para o ar gelado entrar nele, resfriá-lo por dentro, e ele continuar correndo. Ele é maneiro, porque ele ataca, os inimigos com um jato de fogo que ele cospe. Isso é da hora. Mas o lagarto, ele é ideal quando você está preso dentro do seu reinado, e você quer ajudar a fortalecer as defesas no limite, no portão mais externo. Aí você fica cuspindo fogo ali, e pô, beleza. Mas o bom do grifo, que eu falei para vocês, que é uma montaria que eu acho que vocês têm que destravar, é porque ele além de rápido, ele tem essa parada do rato. Uma outra vantagem maneiríssima do grifo, é que ele bate a asa para frente, e ele joga, todo mundo que está na frente, ele joga para trás. Isso só dos inimigos, dos teus soldados não. Então, se os inimigos estão chegando muito perto de destruir a tua muralha, você pode dar uma batida de asas e empurrar todos eles para trás, se os seus arqueiros estão vindo de longe, até eles chegarem lá para defender, você vai ganhando tempo. Então, essa também é a outra vantagem do grifo. Agora, se essa questão da montaria ter que parar em cima da grama para pastar, não for mais uma realidade no jogo, então, esquece a montaria do grifo e invista na montaria do unicórnio. Ah, mas por que a montaria do unicórnio? Ela não é tão rápida quanto a montaria do grifo. É verdade. E a montaria do unicórnio não consegue atacar ninguém. É verdade. Só que o unicórnio, quando ele pasta, ele faz cocô de moedinha de ouro. Ele faz duas moedinhas de ouro de cocô. E você pode ir acumulando riquezas com o unicórnio. Então, assim que vocês descobrirem o grifo, ou o unicórnio, eu sugiro que vocês guardem as gemas para destravar essas duas montarias. A outra dica é a padaria. Por que a padaria? À medida que vocês forem avançando nas ilhas, principalmente ilha 3, 4 e 5, os mapas ficam bem maiores. Não sei se vocês repararam isso, mas quanto mais para frente você for das ilhas, ilha 2, depois ilha 3, depois ilha 4, o tamanho dessas ilhas cresce. E aí, você pode ter um acampamento de vagabundos bastante distante do seu reinado. E aí você vai ter que esperar amanhecer e sair correndo com a sua montaria, até você chegar quase no limite da ilha. Contrata os dois vagabundos, aí tem que voltar tudo de volta, tem que voltar para o reinado antes que anoiteça. Quando você chega no reinado, já está anoitecendo. Então você passou o dia inteiro só por conta de correr atrás, de ficar recrutando vagabundos. Você montou a padaria, botou o padeiro para fabricar alguns pães, e agora os vagabundos saem da puta que pariu, correndo para comer o pão. E aí você não precisa mais correr atrás dos vagabundos para recrutar ninguém. Eles vão correr atrás da padaria. Basta você recrutá-los antes deles encostarem na padaria, e você vai ter novos membros no teu reinado. E dessa forma você vai conseguir acumular muitos arqueiros, muitos trabalhadores, muitos lanceiros, muitos fazendeiros. Enfim, vai ter muitos membros na sua vila por causa de uma padaria. Ah, mas e se eu não recrutar o vagabundo antes dele encostar na padaria, o que vai acontecer? Nada. Você vai poder recrutar do mesmo jeito. Só que se ele chegar na padaria, ele vai comer um dos pães. E aí você vai ter que mandar o padeiro fabricar outro pão. Dá para acumular, se eu não estou enganado, seis pães na mesa do padeiro. Menos eu acho que é isso, seis ou sete. Talvez um pouco mais ou um pouco menos. E cada pão custa quatro moedas ou cinco. Então imagina toda hora ficar mandando fabricar pão, daqui a pouco você está gastando o seu saco de moedas inteiro. E a cervejaria, a mesma coisa? É, a cervejaria é a mesma coisa. A única diferença da cervejaria é que ao invés de você conseguir acumular uma cacetada de canecas de chope, no caso os pães, como eu disse, dá para botar sete ou outro, oito ou talvez seis pães em fileira. No caso da cervejaria, são só quatro canecas. Mas tanto faz. Se eu não me engano, são quatro. Mas tanto faz também. Tem alguma diferença se eu deixar um pãozinho só ao invés de deixar, sei lá, uma fileira de pães lá? Não. Eu acho que não. Eu costumo botar quatro porque eu fico com a sensação que ele chama mais vagabundos mais rápido. Mas não existe nenhuma comprovação de que se você deixar apenas um pão ou deixar, sei lá, dez pães, vai ter recrutamento mais rápido ou menos rápido. Não tem comprovação nenhuma. Eu estou falando só a sensação que eu tenho. E outra coisa, se o teu vagabundo encostar na padaria e você não estiver na padaria, se estiver fazendo outra coisa, quando você finalmente chegar na padaria, o vagabundo vai estar lá. Mas os dez pães ou oito pães, ou sei lá, a caralhada de pães que tinha lá que você deixou, todos vão estar na barriga desse vagabundo porque ele vai ter comido tudo. Então quando o vagabundo chegar na padaria, não espere muito antes de recrutá-lo não, tá? Senão ele vai sair comendo os pães todos. Ou no Vikings eu não sei dizer se eles bebem todos os chopes. Mas, de qualquer forma, essa é a minha dica. Tá com gema? O que eu destravo? Eu não sei. Antes de você destravar qualquer coisa, passe pelo menos por três ilhas. Você vai ter mais ou menos uma noção nessas três ilhas. Outra coisa, os mapas mostram o que tem em cada ilha. Então prestem atenção nos ícones, porque eles vão dizer pra você, nessa ilha tem isso, isso, isso e isso. Tranquilo? Aí você destravou a padaria, destravou o grifo, destravou o unicórnio? Agora vai por conta, vai por conta. Ah, eu quero destravar o ermitão que tem um berrante. Pra que que serve? Então, o ermitão do berrante é pra você pegar todo o teu exército de um lado do teu assentamento, do teu reinado, e jogar esse exército todinho pro outro, pra acumular. Então fica o lado direito e esquerdo juntos, ou no lado direito ou no lado esquerdo. Aí você aumenta o volume de defesa de um lado só. Ah, mas pra que que eu vou fazer isso? Você vai saber quando você precisar. O arqueiro da balista é um bom arqueiro, a balista é capaz de derrubar. Os monstrinhos alados, os monstrinhos voadores, eles são terríveis porque eles não atacam quem tá no solo. Quer dizer, desculpa, eles atacam quem tá no solo sim. Mas o problema do... Eles não querem a tua coroa. Esses monstrinhos em especial, o que eles querem é levar os seus moradores da vila embora. e eles não pegam e levam embora e depois você pode recontratar, não. Eles pegam e vão sugando a vida desses moradores. Quando, depois de um tempo que esses moradores foram, enfim, aprisionados pelos monstrinhos voadores, eles desaparecem, eles secam. E aí você vai ter que recrutar tudo de novo. É um saco. E a balista, se eles estiverem em fileiras, os monstrinhos voadores, isso vai acontecer. Eles estão em fileira, tem sete voadores chegando. Um tiro de balista mata todo mundo. Aquela flecha da balista gigante, ela sai atravessando. Essa flecha da balista é excelente contra os gigantes também. Muito boa contra os gigantes. Qual é então a desvantagem da balista? Deve ter alguma desvantagem. Tem. A balista jamais atira para trás. A balista só aponta para um lado e é sempre para fora. Se tem alguém entrando, se alguns monstrinhos entraram, a balista não vira para dentro para atirar. Já a torre de arqueiros atira para frente e para trás. Atira para todos os lados, inclusive para baixo e para cima. Beleza? Então, existem aí várias estratégias e como eu disse, vai depender do teu estilo de gameplay. Depois que você perceber o que tem em cada ilha, você tiver uma ideia geral, aí você pode decidir no que você vai gastar as suas gemas. O Kimi, nesse mesmo comentário que ele falou sobre os erimitas, as montarias, os totens e as gemas. Ah, antes de eu continuar. E os totens? Vale a pena destravar? Então, se você quiser ignorar todos os totens, você pode. Mas tem um totem que eu não recomendo. O totem da flecha de prata. Destravem o totem da flecha de prata. Destravem. Assim que possível destravem. Ah, mas por quê? Todos os seus arqueiros vão fazer um upgrade das flechas deles de madeira para flechas de prata. Elas têm uma mira melhor. Elas são mais apuradas. Elas acertam o alvo. Elas são um pouquinho mais rápidas. E elas são um pouquinho mais fortes. E aquela chuva de prata fica linda. Então, podendo destravar, a flecha de prata destrave. Ah, tem um que é dos construtores e tem outro que é dos fazendeiros. Destrava ou não? Também tem um que é dos soldados, da espada. Você pode destravar. O que o construtor faz? O martelo. Faz as construções dos construtores ficarem mais resistentes. então elas demoram um pouquinho mais para serem destruídas. E também faz os construtores terem um pouquinho mais de velocidade na hora de reparar e construir. E o arado faz o quê? Eles dão uns buffs positivos para os fazendeiros. Ah, e a espada dos guerreiros? Mesma coisa. Eles ficam um pouquinho mais fortes com o escudo e com a espada. Aquilo? Bom, pessoal, por enquanto é isso. tá? Deixei a gameplay rolando aí de fundo para vocês verem. E, é, volto num próximo vídeo com mais comentários de vocês, mais dúvidas e com mais detonado que eu estou fazendo do Kingdom Two Crowns com a DLC dos Vikings, né, Norselands, as Terras Nórdicas. E vou ver se eu trabalho em mais algumas dicas de jogos ou análise de trailer para trazer para vocês também. Valeu, pessoal. um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Chiche. 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 Tchau. 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 Tchau.